Salmo 104 Aleluia! Celebrai o Senhor, aclamai o Seu nome, apregoai entre as nações as Suas obras. Cantai-lhe hinos e cânticos, anunciai todas as Suas maravilhas. Gloriai-vos do Seu santo nome, rejubilhe o coração dos que procuram o Senhor. Recorrei ao Senhor e ao Seu poder, procurai continuamente Sua face. Recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e julgamentos por Seus lábios proferidos. Ó descendência de Abraão, Seu servidor, ó filhos de Jacó, Seus escolhidos. É Ele o Senhor, nosso Deus. Suas sentenças comandam a terra inteira. Ele se lembra eternamente de sua aliança, da palavra que empenhou a mil gerações, que garantiu a Abraão e jurou a Isaac, e confirmou a Jacó irrevogavelmente e a Israel como aliança eterna. Quando disse, eu te darei a terra de Canaã como parte de vossa herança, quando não passavam de um reduzido número, minoria insignificante e estrangeiros da terra, e andavam errantes de nação em nação, de reino em reino, não permitiu que os oprimissem, e castigou a reis por causa deles. Não ouseis tocar nos que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. E chamou a fome sobre a terra, e os privou do pão que os sustentava. Diante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram-lhe os pés entre grilhões, com cadeias, cingiram-lhe o pescoço. Até que se cumpriu a profecia, e o justificou a palavra de Deus. Então o rei ordenou que os soltassem, o soberano de povos o livrou. Eu nomeei o senhor de sua casa, e governador de seus domínios. Para, a seu bel prazer, dar ordens a seus príncipes, e a seus anciãos, lições de sabedoria. Então Israel penetrou no Egito, Jacó foi viver na terra de Cã. Deus multiplicou grandemente o seu povo, e o tornou mais forte que seus inimigos. Depois, de tal modo, lhes mudou os corações, que com aversão, trataram o seu povo, e com perfidia, os seus servidores. Mas Deus lhe suscitou Moisés, seu servo, e a Arão, seu escolhido. Ambos operaram entre eles, prodígios e milagres na terra de Cã. Mandou trevas, e se fez noite. Resistiram, porém, as suas palavras. Converteu-lhes as águas em sangue, matando-lhe todos os seus peixes. Infestou-lhes a terra de Hans, até nos aposentos reais. A uma palavra sua, vieram nuvens de moscas, mosquitos em todo o seu território. Em vez de chuva, lhes mandou granizo e chamas devorantes sobre a terra. Devastou-lhes as vinhas e figueiras, e partilhe as árvores de seus campos. A seu mando, vieram os gafanhotos, e lagartas em quantidade enorme, que devoraram toda a erva de suas terras, e comeram os frutos de seus campos. Depois matou os primogênitos do seu povo, primícias de sua virilidade. E Deus tirou os hebreus carregados de ouro e prata. Não houve nas tribos nenhum enfermo. Alegaram-se os egípcios com sua partida, pelo temor que os hebreus lhe tinham causado. Para brigar Deus, estendeu uma nuvem, e para lhes iluminar a noite, uma coluna de fogo. A seu pedido, mandou-lhes codornizes, e os fartou com o pão vindo do céu. Abriu o rochedo, e jorrou água como um rio a correr pelo deserto. Pois se lembrava da palavra sagrada, empenhada a seu servo Abraão. E fez sair, com júbilo, o seu povo. E seus eleitos, com grande exultação. Deu-lhes a terra dos pagãos, e desfrutaram das riquezas desses povos. Sob a condição de guardarem seus mandamentos, e observarem fielmente suas leis. E desfusos, com grande exultação. E desfusos, com grande exultação.